Ainda no Vale do Rio Doce, uma ação integrada das Polícias Militar e Rodoviária Federal terminou com a prisão de um dos líderes de uma facção criminosa do estado do Ceará. A prisão aconteceu na cidade de Inapim. Segundo as investigações, contra o criminoso de 41 anos, existem sete mandados de prisão em aberto. O policial rodoviário federal Cristiano Vieira conta outros detalhes. Esse indivíduo, ao visualizar as viaturas, empreendeu fuga no interior da cidade de Inapim. Então, conseguimos verificar que ele havia pulado o muro da farmácia do hospital de Inapim. Então, foi feito um cerco para a captura desse escadão, que foi localizado em cima da laje dessa farmácia. Ele é um dos líderes de uma facção criminosa do estado do Ceará, com repercussão no Brasil todo. Entre os crimes, incídio, tráfico de drogas e organização criminosa. A gente acredita, evidentemente, que esse tipo de pessoa é dada aos crimes. Então, ele comete crimes o tempo todo e foge também. E aqui na região, acreditamos que ele iria cometer diversos crimes relacionados a essas práticas. Homicídio, tráfico de drogas, formação de quadrilha, entre outros. Homicídio, tráfico de drogas, formação de quadrilha.